1º de dezembro de 2016, ontem com pompa e circunstância foi anunciado o início da drenagem da Bento, que outrora seriam galerias que serviriam como reservatórios, palavras do senhor prefeito Gilmar Rinaldi. Que as galerias da Bento, que seriam galerias da Bento, funcionariam como reservatórios. Agora não serão mais galerias, serão tubulações que começarão lá abaixo da Bom Jesus, começarão com tubulações de 30, que a prefeitura colocou na conta dos antigos prefeitos, que os alagamentos que eram por conta das tubulações diminutas, vão começar com a tubulação de 30, vindo aumentando até chegar em 1h20, mais ou menos lá onde está aquela caminhonete amarela, descer por um imóvel que foi desapropriado, largar no mesmo Arroio Esteio, na altura da Teodomiro. Você morador desta região, responda, o Arroio Esteio extravasa, transborda, essa água vai para onde? Ela vai para o lado da morada ou ela vai para o lado da Dom Pedro? Responda isso. Aí a tubulação tem que vir lá da Bom Jesus, para cá a drenagem, largar no Arroio Esteio, lá na região da Teodomiro, que já sofre com recorrentes problemas de alagamento, seja pelo Arroio Esteio, seja pela drenagem pluvial e cloacal da Corsã. Como é que vai ficar isso aí? E um outro detalhe, esse projeto foi baseado numa estação meteorológica situada em Sapucaia, lá nos bombeiros de Sapucaia, uma estação da Ana, sendo que Esteio tem, na Refap, ali no São Sebastião, uma estação meteorológica completa. Mais um questionamento, por que usaram para fazer um cálculo de vazão de volume de chuva da rua Bento Gonçalves, em Esteio, uma estação meteorológica de Sapucaia, a mais de 5 km de distância daqui, sendo que tem uma estação pública acreditada aqui na região? Mais um questionamento para essa atual administração responder. Mais ou menos 3, para onde é que as águas vão, como é que elas se comportam, a substituição das galerias e o mistério da estação meteorológica, por que não usam a daqui? E aí E aí E aí E aí E aí